Música Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Porém, Jesus sabe o quanto o nosso coração se perturba, o quanto o nosso coração se agita, se preocupa, se inquieta, o quanto o nosso coração é movido pelos medos, pelas incertezas, e isso vai envolvendo o nosso coração e a gente se enche de perturbação. Não! Tenha fé em Deus. E você sabe que a fé é o antídoto para vencer todos os medos e perturbações da nossa alma e da nossa vida. Por isso, não alimente os seus medos, ao contrário, alimente a sua fé. Não alimente as suas incertezas, mas alimente a sua convicção, a sua confiança em Deus. Por isso, não alimente aquilo que traz descrença para você, mas alimente aquilo que sustente a sua fé. Alimente a sua relação com Jesus. Alimente a sua relação com Deus. Se encha, se preencha da palavra de Deus. Se encha, se preencha da presença de Deus. Porque diante de tantos caminhos, de tantas ilusões, de tantos apontamentos que nós recebemos na vida, não tiremos de Jesus o nosso olhar. Porque Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Não tiremos de Jesus o sentido da nossa existência. Não tiremos de Jesus a razão do nosso viver. Porque existem muitas razões apontadas pelo mundo. Mas a única verdade que nos salva é Jesus. E se a gente quer uma razão para viver, o mundo nos aponta mil e uma razões. Mas a única razão que dá sentido à nossa vida. Essa razão se chama Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Por mais agitada que se encontre a vida de cada um de nós, por mais perturbado que esteja no nosso coração pelas inquietações, preocupações do cotidiano, nos voltemos para Jesus. Permitamos que Ele acalente, que Ele acalme aquilo que nos atormenta no dia a dia. Permitamos que a vida de Jesus ressignifique a nossa vida a cada dia. A cada momento, nós permitimos, em meio a esses tormentos todos, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos acalme, que Jesus cuide de nós. Volte para Jesus o seu coração. Volte para Ele em meio aos planos todos que você já tem para a sua vida, para o seu cotidiano, para a sua existência. Entregue tudo nas mãos de Jesus. Coloque no coração de Jesus. Confie em Jesus. E não deixe que a agitação perturbe o seu coração. Não permita que o medo, que traz tanta depressão, dê direção à sua existência. Se volte para Jesus, para que Ele ilumine as estradas da nossa vida e nos faça caminhar no único caminho que nos traz a vida. Caminhemos nos caminhos de Jesus. Deus, abençoe você.